Oi! Se você tá procurando zerar sua abertura ou melhorar qualquer alendamento que seja, hoje eu vou te falar algumas coisinhas que são muito importantes pra você prestar atenção e não passar nenhum perrengue nesse processo. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. O primeiro erro fatal que as pessoas cometem é de bate na cabeça, eu vou zerar a abertura. Vai lá e abre a perna. Calma. Não precisa ser assim. Se você dá esse susto no seu músculo, nas suas fibras musculares, no seu tendão, no seus ligamentos, de tipo, de repente abriu a perna no chão, o seu corpo vai travar, vai te machucar e você só vai demorar ainda mais pra conseguir zerar essa abertura. Então, vamos com calma. Todo o movimento que a gente vai exigir muito no nosso corpo, como são as aberturas, por exemplo, que é uma posição não tão anatomicamente comum ou alta no nosso corpo, a gente precisa se aquecer antes. Porque o músculo, ele realmente tem essa capacidade, né? O nosso corpo tem essa capacidade de alongar e contrair, alongar e contrair. A gente consegue fazer isso. Mas a gente consegue em certas condições. Se as fibras musculares estão lá quietinhas e aí, de repente, você dá um estirão nelas, elas se machucam. Então, a gente precisa ter esse trabalho primeiro de um aquecimento, fazer o sangue circular, fazer o coração bater, pra deixar o músculo quente, aquecido, né? Tem o sangue correndo, pra que você consiga alongar da forma correta e pra que a gente não machuque a nossa musculatura. E aí, dependendo do que você quer alongar, tudo bem? Existem certos alongamentos que vão te ajudar mais e outros alongamentos que vão te ajudar menos. Depende do que você tá focando. Então, por exemplo, eu quero zerar a minha abertura. Adianta eu ficar alongando costas? Não, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Eu tenho que alongar muita região de virilha, tenho que alongar muita região de quadríceps, tenho que alongar posterior de coxa. Tudo isso eu tenho que alongar. Mas faz sentido eu ficar alongando o pescoço? Não. Ah, mas depende. Ah, eu quero alongar mais a minha coluna, eu quero tomar na pesca melhor. Então, eu tenho que alongar mais as minhas costas. Uma coisa depende da outra. Então, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer melhorar, pra gente entender realmente as áreas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser investidas. Então, não adianta eu querer zerar a abertura e ficar só alongando o pé. Não faz muito sentido. A gente tem que alongar a musculatura posterior, né? Os membros inferiores como um todo. Mas aí, muita gente, quando vai começar a alongar, beleza, se aqueceu, sabe o que tem que alongar. Mas aí, abre a abertura, faz 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Saiu. E solta. E em 3 segundos, você não alongou nada. A gente precisa de pelo menos aí, de uns 20 a 30 segundos, pelo menos, no mínimo, nessas posições, pra que a gente consiga acostumar o nosso corpo. Então, não adianta ficar, contar rapidão pra dar os 30 segundos e dizer, não, conta de verdade, põe o provamento no celular, sei lá. Dá um jeito, mas não fica fugindo do alongamento. Tenta ir lá, respirar, se acalmar e relaxando a musculatura. Porque também, eu sei que quando a gente sente dor, a gente começa a contrair. Só que quanto mais a gente contrai, mais difícil fica de alongar. Porque você não tá deixando o músculo alongar, você tá deixando só ele contrair. Então, a gente tem que parar na posição e realmente fazer aquela meditação naquela pose, pra que a gente consiga relaxar o nosso corpo e deixar a musculatura ceder pro lugar que a gente quer. Pra isso, a gente não pode prender a nossa respiração. A respiração é um processo muito importante do alongamento. Por quê? Porque quando a gente respira, a gente permite que o oxigênio chegue nos nossos músculos. Quando a gente deixa o oxigênio chegar, a gente deixa eles performarem melhor. Se o oxigênio não chega, a gente tem a fadiga, a gente fica cansado e a gente não dá conta. Então, a gente precisa respirar primeiro pra acalmar e pra deixar o consumo trabalhar da forma certa. E que trabalho é esse que lhe faz o meu alongamento? É o de relaxar. Se a gente só prende a respiração, ele vai ficar cada vez mais curtaído e não vai fazer nada. E não vai te ajudar em nada. Então, a gente precisa relaxar, precisa respirar. E junto desse relaxamento, a gente tem que pensar aqui, ó. Nosso belo gostinho. Por quê? Se a gente tá lá fazendo alongamento e a gente fica assim, Ai, que dor, que horrível, ai, que credo, não quero mais, quero sair daqui. Seu corpo vai entender o quê? Seu corpo vai entender, nossa, ela tá em sofrimento. Ela tá em perigo. Ela tá fazendo uma coisa horrível pra ela. Então, vamos contribuir ao contrário. Vamos ir contra o que ela está sofrendo, porque ela tem que melhorar. É isso que seu corpo vai entender. Então, se você fica chorando, mingando durante o exercício, seu corpo vai fazer, não, então, realmente, vamos segurar aqui, porque ela tá com muita dor. Então, vamos segurar aqui, que é pra ela não melhorar. Se ela for mais, ela vai sentir mais dor. Então, a gente tem que, o quê? Fazer uma cara boa, fazer relaxar, pensar em coisas boas durante os alongamentos, durante uma abertura, pra que a gente consiga dizer pro nosso corpo, o corpo, é isso que eu quero, agora eu tô trabalhando isso. Então, por favor, contribua comigo pra que a gente consiga abrir essa perna, por favor. É isso que eu tenho que dizer pro seu corpo. Se você fica, olha, que dor, não vai pra lugar nenhum. Então, diz pro seu corpo, diz pra sua cabeça, pra sua mente, que aquilo é uma coisa boa, que aquilo vai ser recompensador, que aquilo vai fazer bem pra você. E não que aquilo é um mal, uma tortura, uma coisa horrível. Se não, você vai ficar trabalhando, está ali o que você quer. Então, diz pro seu corpo exatamente o que você tá precisando. Mas, no meio disso tudo, a gente precisa entender um pouquinho sobre os nossos limites. Existem, sim, pessoas que têm mais facilidade pros alongamentos e outras pessoas que têm menos. É uma coisa natural, cada pessoa é uma pessoa. Mas, aí, a gente precisa entender se o seu limite é uma barreira ou se ele é uma meta pra você. Se ele é uma barreira, você vai ficar daquele tipo, Ai, nossa, mas aqui é o meu máximo. Eu não vou mais que isso, não dá, acabou, eu só vou até aqui e é isso. E aí, você não vai melhorar. Agora, se você coloca o seu limite como uma meta, como uma barra de superação ali pra você, você tá tipo, não, beleza. Hoje, eu consegui abrir minha abertura até aqui. Mas, daqui a um mês, eu quero ter aberto, sei lá, isso aqui é mais. Ou, eu quero ter zerado. Ou, já zerei, agora eu quero negativar. Sabe, quais são os seus limites? E defina se eles são barreiras ou metas. Mas, ainda assim, mesmo que eles sejam uma meta, a gente precisa respeitar esse limite do nosso corpo. E como a gente respeita? Com o tempo. Então, não vai ser de uma hora pra outra que você vai zerar essa abertura, né? A gente sabe que aquilo ali é uma limitação pra gente, que é o limite do nosso corpo, mas que, mesmo sendo uma meta, o meu corpo vai levar um tempo pra conseguir chegar aonde eu quero que ele chegue. Porque ele vai entendendo aos poucos o que você tá cobrando dele. Então, você alonga um pouquinho ali, alonga um pouquinho aqui, e aí vai continuando, e o seu corpo vai acostumando, vai criando essa memória muscular que a gente precisa pra realmente entender aonde a gente quer chegar. de uma hora pra outra, ele não vai entender, porque o nosso corpo não funciona assim. Mas, graças a Deus, nosso corpo, ele é uma máquina muito inteligente, uma máquina muito adaptável. Então, se você vai treinando ele da forma correta, com o tempo ele vai, sim, melhorar. Você vai, sim, bater essas metas que você tá criando. Ai, mas quanto tempo que demora? Depende de você. O quanto você se dedica a isso? O quanto você tem facilidade? O quanto você investe nisso? Então, se todos os dias você faz um pouquinho que seja, já é melhor do que fazer muitão num dia, passar três semanas sem fazer, muitão no outro, aí depois não faz mais nada, aí depois faz um pouquinho, quando lembra. Porque o segredo da gente evoluir, da gente melhorar, é a consistência. O que é consistência? É você ter regularidade no que você faz. Então, se você faz um pouquinho, de uma pingadinha de alongamento todo dia, você vai ver que tem melhora. Então, se você quer melhorar a sua abertura, se você não sabe o que é alongar e como alongar, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, onde eu te ensino a abrir a abertura lateral, a abrir a abertura de frente, né, de quarta posição e também o processo de negativar a abertura. A gente tem esses três vídeos aqui no canal, onde você pode ir lá assistir, descobrir quais são os exercícios melhores pra você e realmente focar em melhorar a sua abertura. Eu vou deixar isso disponível aqui nos cards pra vocês, não deixe de dar uma olhada. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário. Se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, também deixa aqui pra mim, que eu vou adorar receber e eu com certeza vou fazer. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de me seguir nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, é só pesquisar por Debo Valé. E eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá.